Olá, internauta! Seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos conversar sobre a final do Campeonato Mineiro e o jogo do Cruzeiro na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil. Comigo aqui no estúdio, Gabriela Pedroso, repórter Super FC. Tudo bem, Gabi? Bom dia, Leandro. Bom dia, Fernando. Bom dia, internauta. Também aqui comigo, Fernando Almeida, também repórter Super FC. Tudo bem, Fernando? Bom dia, Cabido. Bom dia, Gabi. Bom dia, internauta. Vamos falar um pouco da final do Mineiro, tanto de Atlético quanto de Cruzeiro e um pouquinho da partida de quarta-feira. Antes da gente começar a falar da final, ontem, de um a um entre América e Atlético, a gente vai falar um pouco do Cruzeiro. O Cruzeiro foi derrotado no meio de semana por 1x0 para o Atlético Paranaense. Eu gostaria de saber de vocês, principalmente de Gabriela, o que você acha que pode acontecer na quarta-feira contra o Atlético Paranaense? Eu acho que se o Cruzeiro tiver a postura que teve no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense no primeiro jogo, já está com a chance clara de sair da competição já nessa quarta-feira. O time foi muito apático no primeiro tempo daquele jogo, sem vontade de jogar, parecia que ele não estava ali disputando nada, um jogo normal, sem nenhuma motivação. E no segundo tempo acordou para a partida e acabou criando algumas chances, mas não concluiu em gol. Então, acredito assim, que se não entrar ligado, o Mancini até falou dos 200 volts, se não entrar ligado nessa partida vai ser difícil. Fernando, o Cruzeiro está com um problema muito sério na lateral direita com o Diego Renan. Os dois últimos gols que o time sofreu foram em cima dele. Ele tomou o drible para o Guerron, ficou 1x0 a partida com o Atlético Paranaense, ele tomou aquele drible para o Guerron quase no meio do campo, o Guerron foi desembestado para o fundo da área e cruzou com a chegada do atacante Atlético Paranaense. O que você acha que o Wagner Mancini tem que fazer com o Diego Renan? Eu acho que se colocar um jogador plantado ali atrás, o Diego Renan, pelo menos no meio campo ali, deslocar o Marcelo Oliveira ou então o Leandro Guerreiro, não sei, pelo menos alguma marcação a mais tem que ser dada ali. Mas o que eu quero destacar nesse jogo de quarta-feira, como a Gabi falou, o primeiro tempo do Cruzeiro não foi muito bom mesmo, mas o que ficou de bom naquela partida foi a entrada do Souza, que deu uma boa dinâmica ali para o meio campo do Cruzeiro. E o Alex Silva também foi bem e é bom ter o Alex Silva por causa da altura que a gente já até citou aqui antes, que a defesa do Cruzeiro tinha uma baixa estatura e acho que essa entrada foi boa. É, e com essa defesa do Cruzeiro, que é formada normalmente pelo Léo e pelo Vitorino, ter o Alex Silva entrando ali é outro patamar de zagueiro, é outro nível de zagueiro, né, Fernando? Dá uma qualidade muito melhor. E ele afirmou após a partida que ele se sentiu bem, fez uma partida até de certa forma razoável e que ele não cometeu erros. E isso ultimamente tem sido muito importante, os jogadores não cometerem erros. É, é sabido que tanto o Léo quanto o Vitorino não estão numa fase muito boa, mas eles são bons jogadores. Tem que deixar isso claro, eles são bons jogadores, mas não passam por uma fase muito boa realmente. O Alex Silva realmente eleva um pouco esse nível, principalmente para colocar um gás, assim, tanto no Léo quanto no Vitorino, que não tem, os reservas são bons, são de boa qualidade. O Matheus a gente não viu jogar ainda, mas o Thiago Carvalho das Ias, que ele entrou, ele mostrou, tem um bom futebol, mas realmente o Alex Silva entra para dar uma boa dinâmica, linda defesa. E, Gabriela, para você, o Souza deve entrar jogando nessa quarta-feira, diante do Atlético? É, eu acho, sim, que deve começar jogando, mesmo porque ele entrou, apesar de ser o primeiro jogo dele, ele já mostrou vontade, eu acho que foi uma das... sacadas, assim, que fez o Cruzeiro melhorar na partida, porque o Roger e o Montijo, né, não vêm mostrando essa vontade, então, de repente, ele passa a ser uma opção, igual a gente falou aqui nessa dependência pelo Montijo, de repente, se ele encaixa ali, pode ser uma alternativa. E eu gostei muito da atuação dele também, mas, voltando ao ponto que o Fernando falou a respeito da lateral, eu não acho que seja só o lado direito, eu acho que o Cruzeiro também está deixando espaço no lado esquerdo, o Everton volta um pouco melhor que o Diego Renan, isso é fato, mas as laterais do Cruzeiro, os dois jogadores estão subindo muito, e estão sendo, assim, presas fáceis na volta, assim, no contra-ataque, não só nesse jogo contra o Atlético Paranaense, contra o América também, o Cruzeiro mostrou essa falta de cobertura dos dois lados, então, eu acho que, não sei se é fazer uma opção ali para segurar, ou atraso, né, mas atraso os dois, ou pedir para os volantes ali dar esse suporte, como o Fernando. É, os volantes, a gente tem que deixar bem claro, que até mesmo os volantes, tanto o Marcelo Oliveira quanto o Leandro Guerreiro, o Marcelo Oliveira parece que ele ainda não se encaixou no grupo, no time ainda, né, o Leandro Guerreiro já é um jogador que já tem mais tempo, que já tem mais tempo de casa, no caso. A defesa do Cruzeiro está recebendo muita bola de frente, né, parece que os volantes não estão conseguindo dar esse combate, e aí a bola, por exemplo, sempre estava sobrando para rebater com o Alex Silva, na defesa, ou, no caso, com o Léo. Os dois rebateram, é, já chega muito fácil, não está tendo esse combate ali, que já deveria começar, na verdade, com o primeiro atacante, né, como todo time europeu, talvez, faz isso, né, desde o primeiro homem, começa a marcação. Uma coisa que o Souza até comentou, pegando o exemplo do Barcelona, do Messi lá, que o Messi mesmo, com a camisa 10 ali, o Messi, que é o Messi, ele mesmo já ajuda bastante na marcação, você vê o Manchester United também, você vê o Rooney, que é o camisa 10, mas ele é o principal atacante do time, o principal atacante do jogador. Você vê muito ele no campo de defesa para buscar essa bola e para levá-la no ataque. Ou seja, não precisa ser só o volante, o meia, o atacante também tem que marcar. É, a gente talvez tenha um problema na questão física, né, por exemplo, o Montijo, que é esse jogador de referência no Cruzeiro, talvez nem jogue, talvez nem enfrente o Atlético Paranense, porque ele ainda está sentindo uma lesão, já não jogou o quarta-feira, e ele pode ser uma dúvida. Essa parte física do Cruzeiro, Gabriela, está te preocupando também? A física eu não sei tanto, mas a técnica, o time tem errado muitos passos. O primeiro tempo mesmo, quanto o Atlético Paranense, o time errou muitos passos. Não conseguia acertar uma bola, criar uma jogada, porque não tinha essa qualidade no toque de bola. Então, eu acho que esse vem sendo o mau problema do Cruzeiro. Não tanto a parte física, mas essa parte mais técnica. Essa parte física também tem que lembrar do Souza, que ele... Ele tem melhor de vantagem. Então, é, tanto a idade, quanto o tempo sem jogar, ele estava sendo acionado algumas vezes lá no Fluminense, mas ele não tinha uma boa sequência, assim. Então, eu acho difícil ele jogar os 90 minutos, mas acho que é uma peça importante ali para o Cruzeiro, se não começar, pelo menos colocar ele no segundo tempo, que dê uma boa dinâmica no último tempo. Era essa a pergunta que eu ia te fazer, Fernando, porque a gente sabe que o Souza já tem 33 anos, já tem uma idade avançada, você mesmo falou, ele está um tempo sem jogar, esteve no Fluminense, ficou um tempo sem jogar por lá. Colocá-lo numa situação de pressão, apesar da experiência dele agora, ainda sem o condicionamento físico adequado, não seria muito arriscado? Pois é, eu não sei se ele seria o homem ideal, assim, para começar a jogar. Então, não sei se o Roger também vai começar a jogar, por causa dessa questão também. Então, eu acho meio difícil mesmo, o Souza jogar os 90 minutos, mas tem que ver ali o meio de campo, não sei quem que seria o meio, o armador mesmo para começar. Agora, a gente tem que ressaltar que o Cruzeiro, essa questão, ah, o Souza de repente entrar no segundo tempo, mas o Cruzeiro precisa de fazer esse resultado, tentar pelo menos no primeiro tempo, porque o grande problema do time que vem incomodando é o fato de sair atrás do placar. Então, talvez, ousar nesse momento seria melhor do que esperar chegar de repente o segundo tempo para colocar o Souza e para aí ele resolver a partida. Então, se não tiver o Montijo, se não puder contar com o Montijo ou o Roger, talvez seja uma boa ideia, pelo momento que ele vem, né, assim, por essa primeira boa exibição, dá mais confiança. Problemas para o Wagner Mancini, né, Gabriela? Que já, a gente já sabe que ele pode não contar com o Montijo, tem o Souza que pode entrar ali também, tem o Roger que pode entrar, mas a verdade é que o time está todo, está tão, falando no Cru mesmo, o time está muito fraco. A gente não tem referência hoje do Cruzeiro, como tínhamos, por exemplo, há um ano atrás, antes da eliminação de Antidonça Caldas, né, Fernando? Parece que esse fantasma, até mesmo a mudança de estrutura, mudança de gestão, o time ainda está se adaptando, mas a gente não está vendo uma grande solução para o Cruzeiro nessa temporada, né? É, tem essa questão do Montijo, está sentindo um pouco de dores ainda, falaram aquela bobagem no meio da semana de uma lesão incurável do Montijo, acho que dificilmente isso acontece, mas é realmente, por causa dessa lesão, o Montijo não é mais esse homem referência. Então, eu acho que o Cruzeiro precisa, nem precisa de um homem referência, mas precisa de um grupo mais coeso, de um grupo melhor mesmo, mais adaptado a essa filosofia do Mancini, que por enquanto não vem dar muito certo. Lembrando, torcedor do Cruzeiro, que o jogo acontece na quarta-feira, na Arena do Jacaré, em Sete Lacos, às 9h50 da noite, o Cruzeiro precisa do resultado, precisa vencer por dois gols de diferença, já que o time não conseguiu fazer um gol lá na Vila Capanema, a vitória do Atlético Paranaense por 1x0 pode prejudicar muito nessa questão, o time, se tomar um gol, vai ter que fazer três, se tomar dois, vai ter que fazer quatro, por aí vai. Então, é um jogo de suma importância para a temporada, e o Mancini está cotado para sair do time, está cotado para ser demitido. Então, é um jogo de suma importância, se você é torcedor do Cruzeiro, compareça a Arena do Jacaré para dar essa força para a equipe. É, vamos... Do lado, só para fechar essa parte do Cruzeiro, do duelo, assim, do lado do Atlético Paranaense, eles não vão contar com o Paulo Baier, o Carrasco já falou que o Paulo Baier vai ser poupado, mas não poupado, não vi isso como um desrespeito, obviamente. Poupado por causa da idade do Paulo Baier, ele fez aí quase três partidas direto, o que não é muito comum, tanto, exemplo também do Gininho Pernambucano, do Felipe lá no Vasco, que ele não aguenta mesmo três partidas, contra o Curitiba mesmo, o Carrasco falou que ele não estava muito bem, por causa dessa questão física, então, quem vai pegar as armações ali vai ser o Uruguai Ligueira, não conhecia muito, não sou muito familiarizado com o futebol sul-americano, mas ele teve, pelo que a gente conseguiu dar uma lida antes de entrar aqui para o programa, que foi bem no futebol uruguaio mesmo, já fez, já foi para a seleção e tudo mais, já teve uma boa passagem também pelo futebol paraguaio lá no Olimpia, então, acho que ele é um bom homem para assumir essa camisa 10 aí. O Ligueira, ele até, inclusive, ele foi indicação do Carrasco, assim que o Carrasco chegou na Atlético Paranaense, o Ligueira veio junto. Ele até fez o segundo gol, o gol de empate do 2x2, ontem do Atletiba. Do Atletiba. Lembrando que o Atlético Paranaense também está na final do Campeonato Paranaense, ontem, como o Fernando lembrou, empatou com o Curitiba em 2x2, agora a decisão acontece no próximo domingo lá no Couto Pereira. Então, agora vamos de Gale-América. A gente já vai soltar os gols de Atlético-América. ontem na Arena Independência, um a um, resultado polêmico até, né, Fernando e Gabriela? Mas a gente pode dizer que o resultado foi até justo, né? Acabou sendo justo. Acho que essa polêmica da arbitragem, eu acho... Os dois times não acabaram sendo justos, né? Tem reclamação dos dois lados, respeito da arbitragem. Ali o primeiro lance foi com o Hever, com o Bernard chamando da direita, tentando passar pelo goleiro... De cobrança de falta do Serginho. Um lance de perigo, Nenéca. Nenéca salvou novamente, tinha salvado antes ali na... com o Hever, aos 9. Uma defesa ótima do Giovani, né? No chute do Moisés. Do Moisés. Tá aí, já no segundo tempo, o Alessandro indo pela direita. Aí o Nenéca, em mais um jogo... Uma jogada do Mancini. Salvou o América aí, né? O Nenéca é muito bom, né? Ele é um goleiro muito seguro, né? Ele dá uma segurança para a defesa do América, que poucos goleiros dariam hoje, né, Gabriel? Você viu aquele lance do Mancini anterior? Tinha quatro ou três jogadores ali atrás. Ele preferiu chutar. Aí tá o gol, uma bola desviada do Hever. Pegou o André livre na pequena área. A gente vai falar da polêmica antes que o América reclamou. Isso a gente deixa para a arbitragem depois. Fala rapidamente, porque sinceramente não gosto muito de... De ficar polemizando, né? Não, é de falar de arbitragem mesmo. Acho que o jogo é maior que isso. Nesse lance específico, a defesa do América, na minha opinião, falhou. Foram dois tentando marcar o Hever, que só conseguiu desviar e deixar o André sozinho, debaixo da trave para fazer o gol. Tá aí a polêmica, o escanteio, que foi escanteio, que não foi escanteio. Aí, novamente, na bola alçada na grande área. A bola sobeu para o Fábio Júnior no meio da área, que só rolou para o Bruno Meneghel. O Bruno Meneghel, nesse lance, ele realmente estava impedido, né, Gabriela? Pela TV, a gente conseguiu ver isso depois. É, tanto a bola não bateu no Serginho, quanto o jogador estava impedido. Mas... Mas é como o Fernando falou, né? A gente não pode se prender a essas questões, porque o juiz marcou, é fato, o jogo terminou empatado, e agora as duas equipes precisam fazer cada um o seu papel se quiserem ganhar o título. Então, o América também reclamou, né, de um pênalti, Fernando? É, reclamou de um pênalti que a bola bateu na mão do Rafael Marques. Segundo eles, o Ivanildo falou isso. Acho que o Rodriguinho, se não me engano, falou isso também. No site oficial da América, teve isso também. Estamparam o título lá, dos dois erros da arbitragem que eles estavam reclamando. Um foi esse pênalti que bateu na mão do Rafael Marques. Eles falaram que o Rafael Marques, que o Zagrilo levou a mão à bola, que eu, sinceramente, eu não achei. Mas tudo bem, reclamação de cada parte, teve o direito. E a outra, é até complexo falar, foi a falta... Que originou o escanteio do gol. Foi a falta que eles reclamaram que não teve, que originou o escanteio, que originou o gol. Então, eles estão pegando algumas picuinhas, assim, que, beleza, vale pegar alguns lances polêmicos, mas reclamar de arbitragem, para mim, não vale a pena. É a melhor fala do jogo. O José Moreira de Assis, aqui de Belo Horizonte, obrigado, José, pela sua participação, ele faz o seguinte comentário. Por que os juízes erram tanto e não são punidos? Na verdade, José, a gente não sabe se... Obviamente, não houve má fé nessas situações, né? No pênalti, por exemplo, eu estava conversando aqui com o Fernando Gabriela antes do programa começar. Para mim, a bola bateu na mão do zagueiro do Atlético. Para mim, aquilo foi pênalti. Se fosse fora da área, certamente o juiz teria dado. Mas não deu, foi dentro da área, não deu pênalti, vida que segue. Na bola, na cobrança do escanteio do gol do América, a gente vê claramente várias vezes na televisão a jogada. Tem gente que fala que acha, tem gente que fala que não acha, que foi, que acha que bateu. A verdade é que foi aos 48 minutos, houve o escanteio, o Atlético não conseguiu tirar a bola do meio da área. A bola sobrou no pé do Fábio Júnior. E o lance do gol também, desse que a gente está falando, o Bruno Meneghel está atrás do goleiro, atrás da linha do goleiro, e ele só tem mais um homem de defesa ali. O correto seriam dois, né? Então, isso caracteriza o impedimento. Mas o futebol é assim, o futebol é dinâmico porque ele é desse jeito. Se não, se a gente transformar o futebol, talvez, sei lá, no futebol americano, que toda hora para para a gente ver no telão o que está acontecendo, para ver se dá o touchdown ou não, o futebol vai ficar chato, né, Gabriel? É, e como o próprio Mancini mesmo falou, o Fábio Júnior reconheceu que o time do América não fez um bom primeiro tempo, que achou que o time poderia ter corrido mais. Então, são esses detalhes, assim, que mostram que, apesar dos erros de arbitragem e tudo mais, o jogo precisa, o que precisa ser levado em consideração é o jogo que foi feito durante o jogo, né? O Fábio Júnior mesmo falou que a equipe tem que correr mais no próximo jogo. O América correu, no primeiro tempo, o Atlético foi bem melhor, criou muito mais chances que o América. O América melhorou um pouco no segundo tempo, mas é aquela história. Eu acho que tem que levar em consideração é o jogo inteiro, esses erros acontecem. E vão acontecer sempre, diga-se. Vão acontecer sempre, né, a não ser que a gente adote uma nova forma de rever os lances, né? Então, é aceitar. São lances normais do jogo e agora a bola para a frente e o segundo jogo aí. Durante o Campeonato Mineiro mesmo, falou-se muito em arbitragem, tanto que a final está sendo aí com outros juízes. Então, eu acho que essa questão... Vão ter reclamações sempre, todos os campeonatos vão ter. O Mineiro, né, fica sozinho nisso. Então, acho que é melhor focar no jogo. É, o... Aí, focando no jogo, vou te obedecer aqui, Fernando. O Geraldo, de Pirapora, ele faz a seguinte pergunta. O time do Galo é muito fraco? Não, não acho muito fraco, não. Você vê mesmo o Guilherme, que estava, acho que, cinco jogos parados, se não me engano. Voltou muito bem. Foi um dos principais jogadores, principalmente no primeiro tempo. O Gabriel falou muito bem que o América não jogou um bom futebol. O Guilherme foi esse jogador que levou o Atlético para a frente. Vai ser, com certeza, o jogador da segunda partida lá no ataque o melhor jogador, porque o André não vai estar. Está suspenso. Então, acho muito fraco, não. Acho que isso é comentário de torcedor mesmo. É, o... Mais acutocado. O que eu acho do time do Atlético é que a gente vê também um problema no elenco, né? O Ricardo está perguntando aqui quem no atual elenco está à altura do André para substituir no último jogo da decisão. Ricardo, como o Fernando falou, o Guilherme é esse cara. O Guilherme é que tem que chegar lá e ser o atacante do time. Ontem ele jogou recuado. Algumas vezes aqui no esporte.com eu havia falado que no Dinamo de Kiev, na Ucrânia, ele saiu do time porque ele jogava recuado. Ele jogava de camisa 10 e teve até um problema com o treinador de lá. Ele foi para o CSKA e depois voltou para Belo Horizonte. Então, é muito complicado a gente ter... definir isso aqui agora para você. Mas, como o Fernando bem disse, esse homem seria o Guilherme. Você concorda também, Gabriela? É, na realidade, o Atlético está com poucas opções, né? Para esse segundo jogo, assim. Tem o Leleu, né? O Paulo Henrique. O próprio Henrique que subiu semana passada da base. Então, vai ter que... O Neto Berola não sabe se vai jogar por causa de lesão. Esses últimos jogadores que vinham atuando na posição, o Cuca ainda não sabe. Aí você vai contar com o Berola, né? Que se machucou. É, o Berola, na verdade, ele joga 20 minutos e para, né? É, mas seria uma opção, né? Então, agora, vai ter que ver aí se... Ou se coloca mais um meia avançado, ou se joga com o Guilherme sozinho na frente, que eu acho meio complicado. É, o Guilherme não é aquele... Não é aquele jogador de área, igual o André. Pois é, mas aí... Ou se aposta num desses meninos aí da base para formar uma dupla ali com ele na frente. É, eu, às vezes, discordo um pouco do Fernando quando ele fala que o Guilherme jogou muito bem. O Guilherme, para mim, ele é centroavante. Se ele não faz gol, ele não jogou bem. Ontem ele jogou como camisa 10, mas ele também não deu assistência. Foi no passe dele que saiu o gol. Ele teve um volume de jogo muito bom, mas a gente sabe da qualidade do Guilherme, principalmente aquele Guilherme que jogou no Cruzeiro, não é, Fernando? Aquele single torcedor do Atlético por ir no dia do destino, né? Que quer ver. Aquele Guilherme que fazia gol, que comandava o ataque do Cruzeiro, que foi campeão da Copa São Paulo de Juniores em 2007, 2007. Então, é esse o time que o... Esse é o Guilherme que o Atlético quer ver hoje. Eu tenho mais uma pergunta aqui, Gabriela, da Maria, aqui de Belo Horizonte. Obrigado, Maria, pela sua participação. O que você acha necessariamente do Atlético? Ele jogou uma ontem? Não, assim, comparativamente, falando no jogo de ontem, o Atlético, eu acredito que o Atlético foi melhor porque criou mais chances, deu mais trabalho para o goleiro Neneca, mas é aquela história, né? Tem de fazer gols. Então, o time, olhando no contexto geral, o time ainda tem muito a melhorar. Ontem, no jogo, na minha opinião, o Atlético foi melhor que o América, teve mais volume de jogo, poderia ter até saído com a vitória, né? Não fosse aquele lance ali no finalzinho, mas, de uma maneira geral, na temporada, pensando nas próximas... Na... Os próximos competições. ... no Campeonato Brasileiro, né? Pensando nessa próxima competição, o time ainda tem muita coisa a melhorar. Tanto o Atlético quanto o Cruzeiro. E tanto o América também para a Série B, porque o América tem um time bom, mas a gente sabe que a Série B é um campeonato muito difícil de disputar. A gente tem um trecho da coletiva do Guilherme, vamos ouvi-lo? Sair satisfeito com o time, com o jogo em si, um pouco chateado pelo resultado final, mas que não tira nem um pouco a grandeza do que foi o jogo. Acho que duas grandes equipes que mereceram estar na final pelas campanhas que fizeram. E também um pouco extenuado, porque fiquei 15 dias sem atuar. Mas é melhor sair extenuado do que ficar de fora. Está aí o Guilherme falando da situação dele, que ficou 15 dias parado antes de jogar contra o América. Gabriel e Fernando, partindo para o jogo decisivo agora, vocês acham que o Atlético leva um certo favoritismo para jogar pelo empate? Gabriel? O Atlético já tem a vantagem, né? Conquistou essa vantagem ainda na primeira fase, ao terminar em primeiro lugar. Precisa de um empate, mas é aquela história, né? Você precisa de um empate, mas a vitória tira qualquer risco, assim, de, no final do jogo ali, ter uma surpresa, né? De repente o jogo está ali empatado, o América faz um gol e tira o título. Então, eu acho que é isso, assim, o Atlético tem que, se quiser, se quiser conquistar esse título aí, o melhor resultado, de repente, para também satisfazer a torcida, uma vitória, e o América também tem que partir para cima. Fernando, qual a sua opinião? Eu acho que essa... O Atlético mesmo, se quiser ser campeão e começar bem já essa temporada do Campeonato Brasileiro, acho que precisa mesmo da vitória. Acho que a vitória é o melhor aí para o Atlético, porque o empate, acho que, leva o título, mas continua não convencendo mesmo a torcida, ou pelo menos parte dela. E para o América, obviamente, só tem a vitória, eu acho que, do ataque ali, o América já mostrou algumas peças muito boas, principalmente o Bruno Meneghel, já entrou duas vezes aí para decidir para o América. Eu acho que o jogo vai ser bom, essa vantagem do Atlético realmente deixa ele um passo à frente, mas o América já mostrou que, principalmente com suas peças do banco, pode tirar esse título do Atlético, pode levar esse caneco no ano do centenário, que vai ser muito bacana. Eu quero fazer uma ressalva aqui, as duas torcidas ontem, foram com apenas 14 mil torcedores, para o estádio de 23 mil, ainda tinha muito espaço lá, né, Fernando e Gabriela. E eu não entendi por que as torcidas não foram ao estádio ontem, sinceramente, eu fiquei um pouco decepcionado. O ingresso era caro? Era. Mas tinha toda essa ânsia para os jogos voltarem para Belo Horizonte, agora que eles são, o estádio não está sendo lotado. Então, eu gostaria de fazer um apelo aqui, para as duas torcidas, que lotem a independência no fim de semana, façam um belo espetáculo lá, se divirtam, o campeão comemora, o vice-campeão aplauda, porque o futebol é assim, a gente custa para ter um estádio de certo nível aqui em Belo Horizonte, e quando tem, a torcida não vai, né? bom, gostaria de agradecer aqui a participação da Gabriela Pedroso, muito obrigado, Gabi, pela sua participação. Obrigada, Leandro, Fernando, obrigado você, internauta, e semana que vem vamos ver aí, né, quem que vai se dar melhor nessa briga. gostaria de agradecer aqui também ao Fernando, obrigado, Fernando, mais uma vez. Obrigado, Gabi, vamos ver o jogo novamente aí da final, vamos decidir o Campeonato Mineiro, trabalhar bastante nessa final aí, vamos ver quem vai levar o título aí do Campeonato Mineiro, e por que não ver o Cruzeiro na classificada das quartas de final. É, e internauta, muito obrigado pela sua participação aqui, mais uma vez, a gente não consegue dar conta da demanda aqui, muito obrigado pela participação de novo, Cruzeirense torça muito na quarta-feira, é um jogo fundamental para o time, americano e atleticano, faça uma linda festa na independência, e segunda-feira estaremos aqui de volta. Muito obrigado e até lá. Obrigado.